Paz na Terra Paz na Guerra Amanheceu o Sol dentro de mim E fez calar o grito dos canhões Surgiu a estrela Brilhou a história Chegou o menino Eu até cantei Vestiu-se de sangue De cruz e vitória Cresceu o menino Hoje ele é rei E vive na emoção No coração E na razão de quem o quer Paz na Terra Paz na Guerra Paz em mim Surgiu a estrela Brilhou a história Na emoção No coração E na razão De quem o quer Paz na Terra Paz na Guerra Paz em mim Paz em mim Paz na Guerra Janás Paz na Guerra Paz na Guerra